O tal do pesquim, o seu raporado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está almejando O salenda, por favor, bate todo esse amor pra um rapaz A vergonha de dizer, o que disseram de você mais forçar Dizem que o seu avião, voa mais que avião Dizem que o seu amor, só tem doce de mel Vai trair o marido, em plena lua de mel Dizem que o seu coração, voa mais que avião Dizem que o seu amor, só tem doce de mel Vai trair o marido, em plena lua de mel Dizem que o seu raporado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando